A SEI, Comissão Especial de Inquérito, que vai investigar na Câmara o projeto e o andamento da obra da Estação de Tratamento de Esgoto, fez sua primeira reunião nesta semana. Já foram definidos cronograma e metodologia de trabalho. O vereador Manuel Lozila foi escolhido como presidente da comissão. Nós já definimos um cronograma de visita, de reuniões já definidas, são nove encontros que nós faremos e, obviamente, designaremos outras datas caso seja necessário. Mas já ficou definido para todo mundo poder se organizar, inclusive aqueles que quiserem assistir e participar. Em relação aos trabalhos, nós definimos que existe uma fase inicial, que é de juntada dos documentos que ainda faltam juntar. Nós já temos vários documentos, mas precisamos de outros documentos. Isso será feito a partir de hoje, a gente vai compilar esses documentos. Dividimos o trabalho em duas frentes para facilitar a chegada ao objetivo final. Inicialmente, temos uma frente para analisar toda a série de contratações, de atos e atitudes para a contratação do projeto, também da construtora. Então, essa é a fase inicial, que será inicialmente dirigida pela Chiara e pelo Meira, os vereadores. E temos também a fase de análise das contas do fundo de tratamento e dos aditivos, que o Minhano e a, juntamente com o Yasmin, farão o trabalho. Eu participarei como presidente de ambas as frentes, juntamente com eles, e assim nós vamos designar. Então, eu acho que ficou bem estruturado, bem definido, para que a gente possa avançar e chegar, executar o trabalho e chegar ao resultado que, obviamente, nós esperamos e a sociedade também espera, que é o esclarecimento de eventuais dúvidas que possam existir. Houve consenso também entre os vereadores com relação à necessidade da realização de diligências durante a investigação? Exatamente. O vereador Minhano pediu que a gente pudesse avaliar a possibilidade de uma visita até o DAE, Presidência, Secretaria de Finanças, e também a questão da Secretaria de Finanças do município, para ele poder entender um pouco mais de como é essa movimentação de verba entre Prefeitura, DAE, fundo de participação da população. Então, isso nós faremos. Faremos contato com ambas as pessoas, DAE e Secretaria de Finanças, para poder nos receber nessa visita externa, que a gente pretende realizar ainda amanhã, nesta quarta-feira, no período da tarde. O senhor, como presidente da Comissão de Obras da Casa, também não descartou alterar a data da audiência pública, já agendada para o dia 10 de março, que discute o andamento da obra. Perfeito. Houve um apontamento da comissão, para que a gente pudesse ter como um dos pontos de partida a oitiva do presidente do DAE, para que a gente pudesse se interar de uma forma mais exata e precisa o status atual da obra e desde a sua origem, numa ordem cronológica. Então, nós faremos essa avaliação e talvez façamos essa antecipação da audiência, que seria dia 10 de março, para o dia 18 ou dia 21 de fevereiro. A vereadora Chiara Ranieri, membro da comissão, foi quem sugeriu a divisão do trabalho em várias frentes. Nós temos pouco tempo. Então, a importância da divisão em frentes é no sentido que a gente consiga fazer o trabalho, que é um trabalho complexo, porque exige questões técnicas, que nós não estamos preparados para estar avaliando. Então, é importante que em um determinado momento a gente tenha um apoio técnico. E isso é importante que a gente coloque que a gente tem que buscar esse apoio extra à Câmara Municipal, ou uma consultoria, ou o CRE ou a Senag, que são aqueles que estão sempre nos atendendo. E a questão do projeto é porque todo o atraso na obra vem em função de apontamentos de um projeto que não foi apresentado da maneira como se esperava. Então, já são mais de mil alterações nesse projeto, e é um projeto que está sendo executado por uma empresa, que foi elaborado por outra empresa, e que teve um histórico antes da elaboração desse projeto, dentro do próprio departamento de água e esgoto, por servidores, por gestores, que tiveram o intuito de conceber o que seria essa estação de tratamento de esgoto. Então, a partir de um projeto básico que foi discutido dentro do departamento de esgoto, é que surgiu o edital de contratação do projeto, este projeto que enfrentou tantas alterações. E aí nós temos a execução da obra. Na execução da obra, que a gente coloca como uma outra frente, a gente tem a questão que está relacionada a essas alterações de projeto, e que está relacionada a aditivos de contrato. Então, valores que foram sendo acrescidos em função de alterações no projeto. Então, isso também é algo bastante complexo e que precisa também de um acompanhamento técnico. Então, nós temos condições de fazer a parte de fiscalização, mas desde que a gente tenha também um apoio para que a gente consiga dimensionar se o que foi feito até agora é algo que está compatível com o tempo, mesmo com as alterações em projeto e os aditivos, ou não. E se o que falta para que essa obra seja concluída, também é um tempo compatível com o que está sendo anunciado. Então, essa questão de que, olha, o ano que vem a obra fica pronta. Então, era até o final de 2020. Agora já não é mais. Agora é 2021. Talvez 2021. Então, esses questionamentos que são apresentados, toda vez que se fala na conclusão da obra, e são apresentados pelos vereadores, e são respondidos pelo DAE, pelo prefeito, pela Secretaria de Obras, ou pela empresa que está sendo a executora da obra, para nós é uma resposta que precisa de um olhar mais técnico, para que a gente tenha a segurança realmente de que o que está sendo colocado é algo aceitável. Então, é importante que a gente se divida para que a gente consiga concluir. No tempo da CEI, que são 60 dias, mais 30, então a gente tem aí 90 dias para concluir um trabalho complexo e que vai retroagir a um tempo de pelo menos aí a 2005. Então, é importante que a gente caminhe em duas plentes. Claro que todos nós da comissão vamos trabalhar e acompanhar e fazer o trabalho de todas as frentes, mas é importante que a gente foque um pouco mais e depois a gente faça um encontro de informações. A próxima reunião está agendada para o dia 18 de fevereiro. Os trabalhos da CEI da Estação de Esgoto são transmitidos ao vivo e na íntegra pela TV Câmara.